Um dia depois do sepultamento de Paulo César Ribeiro Machado Júnior, de 22 anos, o homem que o atropelou teve a prisão revogada e deve responder pelo crime em liberdade, monitorado com tornozeleira eletrônica. A presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Goiás disse que o humorista foi colocado em liberdade por atender a alguns critérios previstos em lei. Mas a advogada também destaca que alguns agravantes podem aumentar a punição do motorista, como o fato de ter bebido e tentado fraudar a investigação. Continuo respondendo pelo crime de homicídio, tendo em vista que as imagens, as provas que estão acostadas nos autos, elas são muito claras, no sentido de que houve um desrespeito à legislação de trânsito, que ele estava de fato embriagado também, o que faz com que essa pena inclusive agrave. O humorista Kennedy Franklin Silva Roberto, de 32 anos, e a mulher dele, foram presos depois do acidente que matou Paulo César no fim de semana em Aparecida de Goiânia. O circuito de segurança gravou o momento em que a caminhonete vem com o farol ligado. Sem parar no cruzamento, bate na moto de Paulo, que estava indo fazer uma entrega. Com o impacto, o motociclista caiu morto e o para-choque do veículo ficou destruído. Não sei dizer, se Deus sabe, ou alguém sabe, me diz, porque ele era um menino puro, de coração bom. Não sei nem quando a gente vai voltar ao trabalho, porque tudo me lembra dele, no trabalho. Ele estava lá comigo, me ajudando, me apoiando. Testemunhas disseram que o casal tentou fugir do local do acidente, mas foi impedido. A mulher do humorista também teria tentado enganar a polícia, dizendo que era ela quem estava ao volante no momento do acidente. A gente estava voltando, não estava seguindo o GPS, não vi sinalização nenhuma. E aí, quando eu assustei, o motociclista tinha atingido já. De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria postado antes do acidente uma foto com a pergunta Parece que estou bêbado? Na delegacia, ele afirmou que bebeu numa festa. O médico perito atestou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Ele falou que tinha ingerido três latinhas de cerveja, que ambos tinham hálito de ter ingerido bebida alcoólica. A família de Paulo César está inconformada com a decisão da justiça de colocar o atropelador em liberdade. Nem que eu tenha que me amarrar na porta da delegacia. E aí E aí Obrigado.